Agora a gente fala de multas de trânsito. Sabe por quê? Porque em Macaé, o número de infrações no ano passado passou de 20 mil. E até o fim deste ano, esse número pode ser ainda maior. Mas falta transparência em relação aos recursos obtidos através das multas. E o fim deles. Por isso, vereadores aprovaram um projeto de lei para fiscalizar esses recursos. Nem precisa esperar muito na rua para poder flagrar uma irregularidade no trânsito. Este motorista parou em local irregular. Você sabe que não pode parar aqui, né? Posso. Estou tudo errado. Este outro falava ao telefone enquanto dirigia. E o uso do cinto de segurança nem todos respeitam. Situações rotineiras e que geram multas de trânsito. No estado do Rio de Janeiro foram registradas quase 5 milhões de multas. A maioria por excesso de velocidade, o que representa 60% de todas as infrações. Em seguida, vem o estacionamento irregular, com pouco mais de 12% dos casos. Em Macaé, no norte do Rio, a situação não é diferente. Na cidade, foram aplicadas em 2018, 21.999 multas. Este ano, de janeiro a agosto, já foram 17.884. A maioria por estacionamento irregular. Mantendo a tendência do estado, as que mais chegam aqui para mim, de Macaé, são estacionamento. Sabemos todos da dificuldade de estacionar aqui no centro da cidade. E, às vezes, para resolver algo rápido, algo que acredita ele que não vai ser multado, para em local inadequado, liga o alerta, mas não é suficiente. Os locais que concentram o maior número de ocorrências são o centro da cidade e os bairros em Betiba e Praia Campista. No horário de rush, entre 9 horas da manhã e meio-dia, e de 3 às 5 da tarde, as infrações triplicam. A maior parte das irregularidades é cometida por homens com idades entre 31 e 40 anos. São onde mais chega faixa de pedestre e fila dupla também. Ali perto da rodoviária, por exemplo, tem muitos lugares que a pessoa não tem lugar para parar e para na fila dupla mesmo. Isso prejudica um trânsito todo. Você que está vindo de carro atrás, você tem que desviar e você pode ocasionar acidentes e tal. Então, realmente, existe dificuldade de estacionamento, só que isso não justifica o estacionamento irregular que gera malefícios para os outros condutores. De acordo com o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, os valores arrecadados em multas têm que ser destinados a ações voltadas para o trânsito, como sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização e manutenção de estradas. Para se ter uma ideia, do montante arrecadado em 2018 em multas, fizemos uma conta simples. O total de multas multiplicado pelo valor mínimo de uma infração leve, que é de R$ 88,38. O resultado? Quase R$ 2 milhões. Mas nem sempre esse recurso é aplicado como deveria. A gente sabe que o valor arrecadado em multas aqui em Macaé é bastante alto. Você vê esse recurso voltando para as ruas sendo investidos? Não. Por quê? Porque ajustam todas as buracadas, tem lugar que não tem sinalização. Não. Deveria ser melhor aplicado? Com certeza. Muito buraco na rua. Muito. Entendeu? Então isso atrapalha muito a gente a dirigir. Porque às vezes a gente quer desviar de um buraco para não pegar um ciclista e fica complicado. Acredito que deveria retornar para o trânsito, mas na realidade não é o que acontece na cidade não. A cidade tem muito problema de pavimentação. Como o valor arrecadado em multas é alto e nem sempre o investimento é visto nas ruas, a Câmara de Vereadores de Macaé aprovou um projeto de lei que determina a transparência na arrecadação e também na aplicação desses recursos. De acordo com o projeto, a divulgação deve ser feita todo semestre no portal de transparência da Prefeitura. O site deve conter o quantitativo de multas por mês, os tipos de infração e os valores arrecadados. O texto determina ainda que o site do governo municipal informe a destinação dos recursos e também como eles foram aplicados. O documento estabelece que os recursos sejam utilizados em educação no trânsito, sinalização e fiscalização. Para o especialista em trânsito, investir o dinheiro das multas no tráfego de veículos, traz qualidade de vida para todos. O objetivo da multa seria para que haja um trânsito seguro, mas que o motorista também seja educado, seja instruído. E tem muita gente que chega aqui para fazer um recurso de multa ou para pedir informações relacionadas a isso e você vê que a pessoa não tem noção nenhuma. Apesar de passar pela autoescola, apesar de passar por todo o processo para retirar uma CNH, ela falta informações. apesar de passar pela autoescola, apesar de passar pela autoescola, apesar de passar pela autoescola, Obrigado.